Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é o Fabio Gamer e hoje eu vou estar aqui reagindo ao Goku vs os deuses de Dragon Ball Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like lá e subscreve no canal, beleza? Bora pro vídeo então Vai começar Daqui é o Goku Bebê Kakaroto Daqui é o mestre... eu me esqueci o nome desse gato, gente Ah, o mestre Karu Goku, Zaru Essa daqui é a Saga Imperador Pirafe Aqui é o Goku Goku quando ele vai pro torneio de artes marciais, espera a primeira vez Goku, Zaru Kid Goku da Saga Red Rainbow Kid Goku da Saga General Blue Caraca, não sabia que o mestre Karu era tão poderoso assim não, gente Kid Goku da Saga... Ah, nem deu pra ver Kid Goku Solitário Training Acho que quer dizer Goku Solitário Treinando Goku Solitário Goku treinando solitário E aqui é o Goku quando ele vai treinar com seu polvo Goku adulto Agora esse cara aqui, quem é o... Esse daqui é a Ani Ela é uma deusa também, né, gente? Ainda não estou nessa parte... Ainda não estou nessa parte... Não entendi, era um cara normal Mas estava dizendo que era o Kamisama Senhor Poco outra vez E aqui é o Goku da Saga dos... Do Radix Vai Goku, derrota o seu polvo, cara Quase lá Foi quase O Senhor Poco é muito forte Aí o Goku quando ele está correndo no caminho das serpentes O Goku quando ele está treinando no planeta do Senhor Kaiô Agora ensinar a Mikuzidinha aqui O Shailong de Dragon Ball GT Nossa, não chegou nem perto Daqui é o Morin Esse daqui é o Scar Dendê Dendê invocando o Porunga Daí o Dendê da Saga do Céu Os Jogos de Céu Goku da Saga dos Saiyajins O Grande Patriarca Nossa, coitado Chegou nem perto Porunga Daqui é o Senho Imadaiô Daqui é a E-Ast-Kai Era uma Senhora Kaiô Daqui é o E-Ast-Kai Outro Senho Kaiô Senho Kaiô aí Outro Senho Kaiô Esse daqui eu não sei nem o nome dele direito não, gente Esse daqui é o Daikaiô Shin O Kibito Nossa, o Kibito é muito forte O Goku com o Kaioken Quando ele derrota o Nappa O Goku quando enfrenta o Vegeta O Goku com o Kaioken aumentado Três vezes O Goku com o Kaioken aumentado Quatro vezes Quando ele disputa o Kamehameha Com o Gale que ganha de Vegeta O Goku com a Jekidama O Goku treinando na máquina de O Goku treinando na máquina de gravidade E indo lá para a Namekusei O Goku da Saga do Capitão Ginyu O Goku no corpo do Capitão Ginyu O Goku da Saga Frieza Vai, o Goku derrota o Kibito Goku com o Kaioken O Goku com o Kaioken aumentado dez vezes O Goku com o Kaioken aumentado vinte vezes Agora superou o Kibito Esse outro Kaioken aqui Fracassado Piccolo Nossa Que Piccolo tão forte é esse? Goku fazendo a Jekidama Goku Super Saiyajin Esse daqui é o Goku quando chega na Terra Que o Trunks avisa ele sobre os Androids Goku Super Saiyajin ali Goku da Saga dos Androids Goku Super Saiyajin Goku Super Saiyajin E a Saga dos Androids Mas bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui mesmo Se você gostou Deixe seu like látion E subscreve no canal E até o próximo vídeo Infelizmente não deu pra ver A batalha toda aqui Do Goku vs os Deuses de Dragon Ball Mas eu vou fazer uma parte dois Vendo quem vence Se não der certo Vou fazer uma parte três Mas bom Esse foi o vídeo Fui